5 passos para proteger suas contas Saudações, você conhece alguém que já teve o zap clonado ou o instagram invadido? Talvez uma parente, uma amiga ou até você mesmo. Sempre que isso acontece uma grande dor de cabeça, né? Tanto para quem sofreu ataque, mas também para as pessoas ao redor dela. No vídeo de hoje a gente vai ver 5 passos que você pode adotar para proteger suas contas e aumentar sua segurança na internet a partir de hoje. Eu sou o Zé, esse é mais um Zé Vaneio e vamos nessa! Sem enrolação, vamos para esses 5 passos que a gente pode adotar para proteger as nossas contas. Primeiro a gente vai passar um pouco por cima e depois a gente se aprofunda. O primeiro deles é cuidado com o que você clica. A maior parte dos ataques, das invasões, roubo de dados, vem de alguém tentando convencer a gente de alguma coisa que não é, tentar nos ludibriar. Segunda coisa, nossa primeira barreira de proteção, as nossas senhas. É importante que a gente tenha senhas únicas e fortes, principalmente nas nossas contas com mais informações, nossas redes sociais, e-mails, coisas que tem nossos dados bancários, cartões de crédito, afins. Terceiro é ter uma segunda barreira de proteção, além da senha, autenticação em duas etapas. Quarto, manter nossos sistemas, celulares, computadores e os programas e aplicativos que a gente usa neles, sempre atualizados, para que eventuais falhas e vulnerabilidades de segurança sejam corrigidas. E quinto, e não menos importante, é só baixar arquivos e programas de fontes oficiais. Não sair baixando de programa pirata, programa que você não sabe a procedência instalando na sua máquina. É isso, vamos agora entrar em cada uma delas e entender um pouco mais. Começando do começo, o que a gente quer proteger? A gente quer proteger o acesso às nossas contas, nossas redes sociais, e-mails e qualquer outra conta que a gente tenha nesse universo digital. Nessas contas, a gente quer proteger mais especificamente as nossas informações, informações pessoais, informações privadas, informações íntimas. Coisas como o nosso endereço, o nosso telefone, o nosso nome completo, data de nascimento, fotos nossas, por exemplo. Coisas que a gente não quer que o mundo inteiro saiba. E também dados bancários, financeiros, a gente não quer tomar um prejúo financeiro. Já é foda conseguir ter dinheiro e a gente não quer sair por aí perdendo o nosso suado dinheirinho para golpe. E na prática, o que isso representa? Quais são essas contas que a gente usa? Qualquer coisa, pode ser suas redes sociais, corporativas, chupa dados. Pode ser as do Meta, do Mark Zuckerberg, Instagram, WhatsApp, Facebook, as coisas do Google, Twitter, sua conta do Telegram, suas contas bancárias e também o Signal da Vida, Mastodon, Nextcloud, qualquer conta digital onde você armazena suas informações. Confirme antes de clicar. E como a gente falou, a primeira coisa é confirmar antes de clicar. As pessoas vão tentar fazer a gente acreditar numa mentira para enganar a gente e roubar os nossos dados. É assim que funciona. É uma pescaria digital. É o phishing. Não seja pescada. Esse é o nosso objetivo. A gente não vai cair nessa pesca. Não vamos morder a isca. E estão jogando isca a rodo. Estão jogando isca a rodo. Agora, pouco tempo atrás, né? 2023, final de maio, teve a declaração do imposto de renda. E muita gente recebeu no e-mail esse comunicado da Receita. Poucos dias depois de você encaminhar, você recebeu um comunicado falando que tinha divergências na sua declaração. E era um golpe. Você clicava no link, provavelmente alguma coisa ia ser instalada na sua máquina para roubar seus dados pessoais. Um outro exemplo que sempre rola por aí são sites de vendas. Mentiras, né? Mentirosas. Como esse aqui, o cantinho do baianinho se passando pela Casas Bahia. Olha só. Um celular de 1.300 por 500. Oferta muito boa. Vamos desconfiar, né? Vamos procurar o site de verdade para entrar. Não vamos clicar no link e já sair comprando. É Casas Bahia. Então pesquisa. Entra no buscador Casas Bahia. Entra no site e vê se realmente é aquilo. Outro golpe que acontece muito é relacionado ao Instagram e YouTube. Pessoas que entram em contato se passando pelo suporte dessas companhias com o objetivo de conseguir seus dados. Então fala, ah, sou do suporte, passo o código de verificação. Só que na verdade é uma pessoa, uma estelionatária, tentando pegar seu código de verificação para tomar o controle da sua conta. Muita gente perde o acesso às suas redes sociais com isso. Também acontece, por exemplo, de programas falsos. Às vezes você vai instalar um programa supostamente para criadores e aí é um negócio que vai roubar seus dados e vai sequestrar a sua conta. Então é sempre bom tomar cuidado com essas coisas que chegam, essas comunicações. Geralmente tem canais específicos para isso. Tenha senhas fortes. O segundo passo são as nossas senhas, que depois de nós, as usuárias, pessoas, são a nossa primeira barreira de proteção. Quem tenta entrar na sua conta precisa saber da sua senha. E para começar a pensar sobre senha, a gente pode fazer algumas verificações. A primeira é se a nossa senha já foi vazada, se os nossos dados pessoais já foram vazados, em algum vazamento de dados aí, que a gente sempre vê, né? As notícias, ah, teve um vazamento de dados, não sei o quê, mas seus dados já estão em um vazamento de dados? A gente pode entrar nesse site, Have I Been Pound, link na descrição, e com isso a gente consegue ver se seus dados já estão em algum vazamento, se suas senhas já vazaram ou que dados já vazaram. E uma outra verificação é verificar a força das suas senhas. É recomendável uma senha de pelo menos 14 caracteres ou 5 palavras. Eu gosto mais de pensar em palavras que eu acho mais fácil de gravar. Crio frases e com essas frases eu não esqueço e consigo digitar elas, sem precisar ficar me preocupando com caractere especial, maiúsculo, minúsculo. É uma frase que eu digito ali e é grande e é difícil de um computador adivinhar. Também você pode testar um site, How Secure Is My Password? com, segura a minha senha para fazer um cálculo ali de quanto tempo um computador demoraria para adivinhar a sua senha. Dito isso, quais são os sinais vermelhos, sinais de alerta que a gente tem que ter pensando em senhas? O primeiro é se você usa uma senha para todas as suas contas. Tanto para contas importantes, para suas redes sociais, para seu e-mail, e você usa essa mesma senha para outras contas que não são tão importantes, para serviços que não levam a segurança tão a sério. O outro é se sua senha contém dados pessoais. Sua senha, por exemplo, é sua data de nascimento, que é uma informação que é relativamente simples de ser adquirida e pode ser muito fácil adivinhar a sua senha se sua senha só tem dados pessoais. Um outro sinal de alerta é se sua senha apareceu em vazamento, se você entrou no Revive & Pound e apareceu lá que você foi vazado. Se isso aconteceu, é importante que você mude a senha dessas contas que foram vazadas e se tem contas que usam a mesma senha, também trocar a senha dessas contas, porque as pessoas vão fazer o quê? Vão pegar os dados desse vazamento, seu e-mail e sua senha, e vão testar em todas as plataformas esse e-mail e essa senha e ver o que funciona. Então, se você vazou, por exemplo, na vaquinha seu e-mail e senha, essas pessoas vão pegar o seu Instagram e testar o e-mail e senha da vaquinha. Se for o mesmo, pronto, acessa o Instagram pelo vazamento de outra coisa. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco de duas abordagens para a gente ter senhas mais fortes, pensando em como melhorar a partir desse cenário, alguém que usa uma senha para todas as contas. Primeiro, é um cenário mais básico, se você ainda quer lembrar todas as suas senhas. uma redução de danos. O que você pode fazer é ter uma senha forte para os seus principais serviços, como e-mail, redes sociais, serviços que têm pagamentos e ter uma senha mais simples para outros serviços, para você não ter que ficar se preocupando também em gravar infinitas senhas. Você pode ter uma senha forte para o seu Instagram, para o seu e-mail, para o seu Facebook, para essas coisas que vão dar problema se alguém invadir, vão dar um problema sério e para as outras contas, você deixar uma senha mais simples. Pode ser a senha que você já usa mesmo. Não é a melhor coisa, mas é melhor do que você usar a mesma senha para todos os serviços. A segunda forma, se você quiser se aventurar e ir por esse e-mail, é usar senhas fortes e únicas para todas as contas e serviços que você tem. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso com um gerenciador de senhas. E melhor ainda se for um gerenciador de senhas software livre, que vai respeitar a sua liberdade e sua privacidade. Como que o gerenciador de senhas funciona? Ele cria um cofre que ele cria e armazena suas senhas para você. Então, ele gera senhas aleatórias e salva suas senhas aleatórias. Mas é um cofre. Então, você vai precisar lembrar o segredo para entrar no cofre. E essa senha do cofre tem que ser uma senha boa, muito boa. A partir disso, você vai ter que gravar só a senha para entrar no cofre. Ele vai criar e gerenciar todas as senhas para você. No futuro, a gente faz um vídeo sobre gerenciadores de senhas aqui. Então, é importante usar uma senha forte e fazer cópias de segurança do seu cofre também. Para caso você perca o seu... Por exemplo, se o seu cofre está no seu computador, você perde o computador e você não perder todas as suas senhas. Então, você pode colocar num pendrive, num HD externo para ter um backup, uma cópia de segurança. Alguns gerenciadores de senhas bacanas são o Kipass XC, que tem para computadores, o Kipass DX, que tem para Android e o Bitwarden, que ele funciona online e tem para iOS também, tem para computadores, Android e tem para navegador. Use autenticação em duas etapas. O terceiro passo é autenticação em duas etapas. O que é autenticação em duas etapas? Bom, a gente tem alguma coisa que só a gente sabe, que são as senhas, que são a nossa primeira barreira de proteção. Mas a gente está cheio de vazamento de dados por aí e computadores super potentes tentando adivinhar as nossas senhas. Então, só a senha não basta mais para nos proteger. A gente precisa unir alguma coisa que só você sabe com alguma coisa que só você tem, que é autenticação em duas etapas. Então, é muitas vezes um SMS que chega no seu celular para você verificar ou um aplicativo de autenticação. Entre não ter nada e ter um SMS, é melhor ter um SMS. Mas o SMS não é a forma mais segura. O aplicativo de autenticação é mais seguro que o SMS. E o que acontece quando você não usa autenticação em duas etapas é o que aconteceu, por exemplo, com o juiz Sérgio Moro. Teve suas mensagens do Telegram vazadas porque ele não tinha autenticação em duas etapas no aplicativo. Então, o hacker de Araraquara conseguiu acesso a todo o seu histórico de mensagens que culminou na vaza jato. Uma outra forma de autenticação em duas etapas que é muito importante ser ativada é o PIN de verificação do WhatsApp e do Signal. é um código que você coloca para quando você for cadastrar seu WhatsApp ou seu Signal em outro número, além de receber o SMS de verificação, você vai precisar digitar a sua senha também que você criou. Ou seja, é uma barreira a mais para caso alguém tente clonar seu WhatsApp ou seu Signal, que é um ataque muito comum no Brasil. Então, é muito importante ativar o PIN do WhatsApp e do Signal. Para os serviços que tem autenticação em duas etapas com aplicativos, eu recomendo o FreeOTP. Ele é um aplicativo para autenticação em duas etapas que ele tem para Android e para iPhone que você consegue colocar todas as suas contas lá para ele gerar os códigos de autenticação em duas etapas. O FreeOTP é um software livre e tem disponível para download gratuito na internet e uso e recomendo. O quarto passo é você manter seus sistemas e aplicativos sempre atualizados porque as falhas de segurança são descobertas, as pessoas criam formas de explorar essas falhas de segurança e divulgam na internet. Então, se você está usando um sistema desatualizado, tem pessoas que estão tentando ativamente explorar essas falhas que o seu sistema tem e são conhecidas. Às vezes, e são conhecidas. Por isso, é importante a gente manter tanto o nosso sistema atualizado, atualizações, por exemplo, do Android, da iOS, do Windows, do GNU Linux, que às vezes fica enchendo o saco, atualiza, atualiza, atualiza. Mas é importante atualizar, não deixa de atualizar as suas máquinas, não deixa de atualizar seus aparelhos. E também os aplicativos e programas. Às vezes, você entra lá na Play Store até lá, você tem que atualizar 40 aplicativos. Putz, que saco tem que atualizar o aplicativo. Atualiza. Se você não atualizar, pode dar um problema uma dor de cabeça muito maior do que você entrar ali e gastar uns minutinhos atualizando. Você pode programar atualizações automáticas, por exemplo, para não ter que ficar se preocupando com isso. E é isso, você entra na Play Store, tem aqui, atualizar tudo. Põe atualiza tudo de uma vez. Ou se você usa FDroid. FDroid, que é uma loja de aplicativos softwares livres, só software livre na FDroid. Também, você vai, atualiza tudo ali, uns minutinhos, acabou o problema. O Windows também, ele fica na janelinha, vê, atualiza, 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 fala, putz, não, atualiza, atualiza, é importante. E o Linux, dá um sudo apt-update, sudo apt-upgrade, se você usa Debian, distribuições baseadas em Debian, enfim, entra no computador, atualiza ele já, não fica esperando. Todo dia vai ter atualização. Se não tiver também, é importante ver se tem. Não baixe de fontes duvidosas. E a última coisa, é só baixar coisas de fontes oficiais. Quem nunca foi baixar um programa no Baixa Aqui e veio junto um Baidu e não conseguia mais instalar ou ver alguma outra coisa que você não conseguia mais tirar? Por isso é importante a gente entrar no site do projeto e baixar de lá. Não sair baixando o programa da internet, não sair baixando o APK da internet e instalando no seu celular e você nem sabe quem colocou aquilo e quem fez aquilo. E uma outra coisa que muita gente usa é o WhatsApp GB. ou esses outros programas modificados que tem algumas funcionalidades extras. Mas a gente não tem garantia nenhuma da procedência. A gente não sabe quem está manipulando, o que está fazendo com essas informações que a gente coloca no aplicativo. Esses são os cinco passos para a gente proteger as nossas contas. Confirmar de clicar, ter sinhas boas, autenticação em duas etapas, manter os nossos aplicativos e sistemas atualizados e só baixar programas e aplicativos de fontes oficiais. Então é isso por esse vídeo. Se você gostou, compartilha ele com aquela pessoa que precisa conhecer esses cinco passos para proteger suas contas. Em breve voltaremos com mais material. Conta aqui nos comentários que temas sobre cuidados digitais, sobre privacidade na internet você quer ver aqui no canal. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar no Zeva Neios. Temos um canal no Telegram arroba Zeva Neios e também um perfil no Instagram arroba Zeva Neios Underline. É isso galera. Valeu, obrigado. Até a próxima. Falou, é nóis.